Aleluia! Essa canção que nós vamos continuar adorando a Deus nesse espírito é uma composição do pastor Adhemar de Campos e me faz lembrar muito a minha adolescência na minha casa com meus pais no momento onde a gente está vivendo um tempo de divisão em famílias onde a mídia quer implantar algumas coisas que estão contra o nosso conceito, os nossos valores eu me lembro da minha família reunida adorando ao Senhor Aleluia! É uma imagem que eu jamais vou esquecer E é isso que eu trago pra dentro da minha casa Todos os dias, ao redor da mesa, engrandecendo Não deixe que eu esqueçando Aleluia! 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 Grande é o Senhor e muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus, seu santo monte A alegria de toda a terra A alegria de toda a terra Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Que que nos ajuda contra o inimigo Por isso, diante dele nos mostramos Deus, queremos, 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 queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos, 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 confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu Queremos, 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 queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos, confiamos, confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra O santo és o Deus eterno, sobre toda a terra Obrigadoººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº Tchau, tchau.